Seus pintinhos estão tristes, abatidos, asa caída, está difícil ver essa situação? Eles estão chegando até a morrer? Você está perdendo todas as suas aves? Pois é, existem várias doenças na criação de galinhas e é muito importante a gente conhecer, saber os sintomas e também saber como tratar. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a coxidiose e a salmonelose, que são doenças importantíssimas na agricultura, que se chegar no seu plantel, pode ter certeza que você vai ter um grande prejuízo. Vamos evitar? E saber como curar? Então vamos ao vídeo. A coxidiose é uma doença que afeta principalmente o trato digestivo das aves, mais especificamente o intestino e o cico. Ela causa diarreia envermelhada, tristeza na ave, falidez, perda de peso, asas caídas, isolamento e aglomeração das mesas. Também causa perda de apetite e é muito mais comum nas aves mais novas. Mas o que é a coxidiose? Bom, a coxidiose é uma doença causada por um protozoário do gênero euméria e é extremamente contagiosa. O contágio é feito principalmente quando a ave entra em contato com outra ave ou até mesmo com o ambiente infectado. O parasita se instala no intestino das aves e é eliminado por aves infectadas por meio das suas secreções como fezes e até mesmo a saliva. Pois é, a coxidiose tem prevenção e tratamento. E a prevenção da coxidiose pode ser feita através de um bom manejo sanitário, vacinação dos pintinhos e uma limpeza dos postos de água e comida sempre que for trocar os mesmos ou até mesmo completar. E um detalhe importante, quando chega uma ave nova, é essencial você fazer quarentena dessa ave antes de misturar com as suas outras aves. Mas quais são as formas de prevenir essa doença? A primeira prevenção que você pode utilizar é o enxofre. Você pode utilizar um enxofre na alimentação da sua ave, 20 gramas por litro d'água ou 20 gramas por quilo de ração. Com isso, essa forma preventiva, um enxofre uma vez por semana vai evitar que essa doença prolifere no seu plantel. Outra forma de prevenir é utilizando uma boa alimentação. E boa alimentação a gente tem que completar com um bom núcleo alimentício para a sua ave também. N-Max, que é um núcleo vitamínico-mineral com probióticos, prebióticos e outros complementos que são importantíssimos para as suas aves absorverem melhor os nutrientes e se sentirem muito mais imunizadas e assim evitando diversas doenças. Ele age na flora intestinal também da ave, fazendo com que ela fique muito mais forte e resistente à doença. Então, o enxofre é outra forma que você previne as doenças de chegar no seu plantel, principalmente a coxidiose. Mas, peguei a doença, agora eu tenho que tratar. A sulfamicina é um medicamento que é indicado principalmente para a coxidiose. Deixa eu ver se fala aqui na bula, vamos lá. A sulfamicina tem indicação para tratamento de coxidiose, cólera das aves, coriza contagiosa, tifose aviária e diversas outras. Sendo assim, a sulfamicina é um medicamento que a gente ajuda aqui a tratar a doença de coxidiose quando chega aqui no nosso plantel. Uma recomendação para vocês. E a salmonelose? A salmonelose também é uma doença que é muito contagiosa e afeta diversos plantéis. Ela causa nas aves apatia, anorexia, perda de peso, diminuição na produção de ovos e também causa isolamento nas aves. Elas ficam bem no cantinho, isoladas, tristes, cabisbaixas e não se alimentando direito. Sendo assim, a salmonela é uma doença infecciosa que afeta tanto aves quanto mamíferos causadas por bactérias do gênero da salmonela. Inclusive, turma, a salmonela até a gente mesmo pega. Quem já pegou a salmonela e passou um perrengue danado? É, eu já peguei. E a principal forma de transmissão dessa doença se dá pela ingestão de produtos à base de carne. Alimentos crus ou mal cozidos, principalmente de carnes de frangos, ovos, leite, não pasteurizados e até mesmo a água. Além disso, a infestação dos pequenos mamíferos como redores também pode ser uma fonte de contágio. Uma fêmea infectada pode transmitir o patógeno para outros ovos antes deles eclodirem. Pois é, passa até mesmo para os ovos a salmonela, então a gente tem que ter muito cuidado. Mas como que a gente pode prevenir a salmonelose? Principalmente por ações de práticas de higiene, limpeza, desinfecção de todas as aves do plantel, além também de realizar um controle de pessoas e veículos que acessam o seu ambiente. O uso de um programa de vacinação também é muito importante e é recomendado. O tratamento para a salmonelose consiste basicamente em aplicações de antibacterianos e recomendo-se isolar a ave imediatamente das outras. A quarentena deve durar no mínimo 10 dias. E o uso de antibióticos para tratar a doença, eles são injetados ou até mesmo adicionados na água de bebê. Sendo assim, essas duas doenças, coxidiose e salmonelose, são doenças que afetam o plantel em todo o Brasil e em todo o mundo. A gente tem que ter muito cuidado e a prática de higiene é a principal forma de você prevenir e evitar essas doenças. Além do método de prevenção com enxofre e também utilizando um bom núcleo de alimentação para que sua ave fique resistente e aumente a imunidade da mesma. Esse tema de doença é muito importante. A gente tem um curso completo de doença, que se você quiser saber um pouco mais como prevenir, como identificar, como curar as principais doenças da avicultura, a gente tem um curso sobre doenças avícolas com todas as doenças possíveis de avicultura. Ele está lá no nosso Formação de Criadores. Você pode ir acessando aqui galinhaslucrativas.com.br para você conhecer o nosso curso Formação de Criadores, que ele tem o BAB do início até o fim para você que quer iniciar uma criação de galinhas e realmente ganhar dinheiro com a sua criação. E o curso Formação de Criadores tem lá um módulo somente sobre doenças avícolas. Mas se você quiser também adquirir só doenças avícolas, vai estar disponível para você também lá no nosso site galinhaslucrativas.com.br. E agora eu quero saber o seguinte, comenta aqui embaixo se você já teve problemas com coxidiose e eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar demais. Se você tem um problema, comenta aqui o que você fez para poder resolver, qual foi o medicamento que você usou, qual foi a prática que você aplicou para evitar essa doença aí no seu plantel. Olha o Tuma, obrigado e até o próximo vídeo. Tuma, 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 tuma Tchau.